Música A pista BRT Transbrasil, que liga Deodoro à Central do Brasil, será concluída em dois meses, afirmou o coordenador técnico de planejamento da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, durante audiência conjunta da Comissão Especial, para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana com a Comissão de Transportes. A ideia é que os ônibus já comecem a circular na faixa exclusiva em dezembro, com as linhas intermunicipais. Mas a conclusão das obras dos terminais Margaridas, na BR-016, e Missões na BR-040, tem previsão para agosto do ano que vem. Já a estação de Deodoro deve ser concluída no final de 2020. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, a obra na pista vai ficar pronta em dois meses. Então a pista vai estar livre e não vai ter mais obra na Avenida Brasil. Então, em dezembro vai ficar pronto o Terminal Deodoro. Em agosto do ano que vem, vai ficar completamente pronto a obra do BRT Transbrasil e já vai começar a operar. Até lá, vai funcionar como funciona agora. Os ônibus vão ficar circulando, sem o segregador, vai ficar funcionando como está funcionando agora. Aí depois vão ter estágio, vão ter fases. Os ônibus intermunicipais vão ficar circulando na calha e os ônibus municipais racionalizados vão ficar circulando dentro dessa mesma calha do BRT Transbrasil. A Subsecretária Estadual de Mobilidade e Integração Modal disse que a Prefeitura se comprometeu a apresentar um plano operacional antes do início das obras e que é fundamental pensar em integrações com outros modais de transporte. Sobre a integração, a gente tem que privilegiar os modos de alta capacidade. Então, não faz sentido que um plano operacional foque apenas num plano do BRT municipal, sendo que a Avenida Brasil é uma rodovia federal, cedida ao município, mas que, como falamos aí, faz parte, trafegam diversos veículos e passageiros de baixada, além de outros estados e até mesmo de outros países. Então, o ponto, voltando à questão dos passageiros, é que nós possamos fazer um plano operacional que, além da questão operacional do próprio BRT, também possa observar e estudar os outros modos de integração, no caso, o trem de alta capacidade, o trem e o metrô. O professor do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da UFRJ, disse que é preciso compreender as tendências das cidades e sugeriu a criação de linhas de ônibus baratas e de curta distância. A cidade é policêntrica hoje em dia. Tem vários bairros que têm praticamente uma vida. E se as linhas de transporte coletivo têm que ajudar a dinamizar as atividades que acontecem ali. Então, usualmente, o que tem acontecido ao longo do tempo, que é o atendimento dessas pessoas, é feito por linhas que estão passando por ali, linhas que saem dali para longe. Então, termina ficando caro e difícil a frequência, a oferta. Então, até mesmo com poucos veículos, é possível fazer uma boa oferta ali dentro, garantir mobilidade para as pessoas. Isso aqui é importante, facilitar que as pessoas tenham acesso às atividades que acontecem ali dentro. Então, quando eu falo linhas curtas e baratas mesmo, o transporte público é para ser barato. O deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão Especial para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, disse que muitas questões relacionadas ao plano operacional ainda precisam ser esclarecidas. É preciso envolver as municipalidades da região metropolitana nesse debate, na concepção do tal plano operacional. Elas não podem receber um plano operacional já pronto e definido. Por exemplo, aqui se perguntou o que vai acontecer com as linhas provenientes da Dutra quando chegarem no Terminal das Margaridas, do Termo das Margaridas. O que vai acontecer com as linhas provenientes da BR-040 quando chegarem no Terminal das Missões. Haverá uma integração? Haverá algum tipo de cobrança adicional? Enfim, tem uma série de questões que ainda não estão respondidas. E me preocupa com o avançado cronograma que até agora os municípios da Baixada, os municípios do Leste Fluminense ainda não foram envolvidos como protagonistas desse debate.